Minha hora de sniper defender a Charles Minha hora de sniper defender a Charles Italian Nossa, tem um tank desde a bandeira, vei Nas nossas costas Tá quase... Tá quase morto Esse cara tava bugado pra mim, cara, esse cara tava bugado pra mim, quatro tiros bem O Lucas roubou minha kill Não, daí eu trocando tiro, veio o Lucas roubou minha kill Mas nós tava fazendo ali uma trocação Trocação feia pra desgraça, velho É, muito bonito, eu também não tava, eu confesso, velho É, não é, Lucas? Eu tava só vendo os dois, que não tinha frente ali, atirando e desenhando um no outro Eu errei, eu errei os primeiros tiros que eu levei os dois Eu fui carregar e o cara me matou também Tava feio Olha lá, olha lá Olha lá O iPhone, o iPhone não O cara do zaga Vem me ajudar, caralho, tem três Tem três caras aqui, pô Ah Me para Pera aí Eu preciso de um médico Fica aí, fica aí, matou, 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 matou Reposiciona O Homem, é legal E aí Bom, roxa aí que eu tô de sniper, velho. Vê se tem que roxar, não é eu. Puxa, aí o cara de metralhadora atrás e o sniper me apelido. Tá doendo! Não se mova! Vai ajudar! Você chega no cara, tá em tudo. Vai, 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 dá tempo. Quanta piedade! Mano, tem um headset dando uma interferência da porra aí, velho. E aí? Tá louco. Tem que ficar com o cabo conectado. Ajeitou? A bandeira demorada pra virar, velho. Ajeitou? Ajeitou mesmo. Vamos pra onde, please? Vamos pra onde, please? Perdemos o objetivo easy. Vamos ver por aqui. Vamos pegar dois! Vamos pegar três! Vamos pegar dois! Vamos pegar dois! Se eles terem duas bases, eles podem esconder em duas bases. Aqui, 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 ó. Saiu. Salvaram já. Vou pegar a echo aqui. Ó, um carrinho aqui, ó, um carrinho dentro da Brava. Dentro da Charlie é o melhor. Ele não dá sangue, velho. Caralho. Bom trabalho, tomamos um objetivo, Charlie. Batedor lá embaixo, batedor lá embaixo. Pegou o neguinho Caju e o Serol no lixo na parra, os dois. Então, vê só. Eu dei a facada nos dois. Eu quero ouvir ele falar agora. Ah, matei e morri, velho. Tocou o neguinho. Pé escondido aqui, velho. Pé escondido aqui, velho. Peguei o deitado. Falta mais um lá. Cuidado! Olhem ali! Você matou ele, soldado. Tem cara ali, ó. Não achei buraco. Viu? Prescrito, não bateu? Ele tem um batedor à esquerda ali. O batedor eu matei. Tem mais um, ó. Tomou, tomou. Mas eu acho que ainda tem mais cara nesse buraco ali. Cuidado com aquilo! Cuidado! Cuidado! Não, foi todo mundo. Pegou, agora eu vou jogar lá na Alfa lá. O Ender já tá lá no trilho? Um cara só virando a brava. Já vou até matar ele. Já foi. Aqui, 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 ó. Me mataram. Asp, eu ia pegar o Tricolor ali e os cara roubaram o inimigo. Atenção, perdemos o objetivo dock. Atenção, perdemos o objetivo dock. Atenção, perdemos o objetivo dock. O que do neve peita? O objetivo dock foi perdido. O objetivo dock foi perdido. O inimigo da inovação, perdemos o inimigo da deltac. Vai cortar, com o inimigo da deltac. De certa, você pode usar o inimigo da deltac. Ai, cara é o inimigo da deltac. E pra ver, cara é o inimigo da deltac. Também, por favor dê-loca. Tem um meta de desdac. O inimigo da deltac. Tem um meta de desdac. Tem um meta de desdac. De certainly. Por aqui Uma granada pra ele Olha o cara mandando V1 Ele tava mandando V1 Eu não consegui salvar, Jessica tentou salvar Ele catou o boneco e depois soltou Eu não consegui vener de novo Brodolfo Que arma mais ruim que me deixou Que arma mais ruim que me deixou Deltia caindo de novo Atenção Talvez vocês não esperarem Usa rapidamente pra tirar a vantagem de um do outro Talvez eu luto ... ... o que é isso? o que é isso? o que é isso? não é isso? Cara, tem cara na delta, só que eu não to achando os malucos Não é na placa não? Não, não, tá explotado, não tem nada dentro da placa Agora que sumiu o cara, acho que ele saiu da bandeira, mano Ou ele tá na esquina ali e saiu Atenção, objetivo Baker foi perdido Deve ter que segurar respawn O cara deitado aqui, como é que esse cara apareceu aqui, velho? Objetivo Tog, agora é nosso Opa, bravo Eles não ganharam uma partida hoje, né? Eu joguei já em vários servidores, todos que eles tavam É, nas outras partidas eu achei que eles tavam perdendo Falou lá também Falou Lucas Falou Lucas Ô Lucas, você tem dó? Sempre usou e responde Falou, falou E já saio já E já saio já Tchau.